E aí gente, mais um vídeo novo por aqui. Hoje eu vim trazer um molho branco vegano, uma delícia. Você pode usar também com uma pasta para botar no pão. Quem for vegano eu sei que adora essas pastas, né? E eu usei castanha de caju e eu usei também levedura nutricional. Eu nunca tinha usado, eu adorei. É muito gostoso. Para quem não conhece, a levedura provém dos fungos e ela deixa uma textura melhor no seu molho e também realça o sabor, dá um sabor tipo do queijo, sabe? E também ela tem alto tempo de proteína, então já agrega um alto valor nutricional na sua alimentação. E não esqueça, a castanha de caju tem que ficar mais de 6 horas de molho na água, sim. Senão elas não incham de água e não dá para bater no liquidificador. Então tem que deixar de 6 horas para mais. Eu deixei 7 horas. Então gente, se inscrevam aqui no meu canal, deixem seu like nesse vídeo e compartilhem com alguém que sabe que é vegano e adora um molhinho branco. Então bora lá para o vídeo. Então gente, para essa receita a gente vai precisar de leite de amêndoa ou algum outro leite vegetal. A gente vai precisar de castanha de caju, essa aqui eu já coloquei na água. Castanha de caju crua ou torrada, alho, cebola e levedura nutricional. Então, eu coloquei 100g de castanha de caju aqui num pote com água, né? E tem que deixar no mínimo 6 horas, para elas encherem assim e ficarem gordinhas, né? Agora eu vou retirar essa água e colocar no liquidificador para bater. Depois de bater um pouco, eu já adicionei 3 colheres de sopa de leite de amêndoa. Mas depois que você bater e ver que precisa de mais um pouquinho, pode colocar mais um pouco. Já bati aqui, daí ficou essa textura, ó. Eu vou usar meia cebola, porque essa cebola é um pouquinho grande. Então eu vou partir ela e cortar aí picadinho. O que é diferente, gente? Esse aqui que minha mãe comprou, normalmente, tu coloca a cebola dentro e puxa um ganchinho, né? Mas esse é assim, ó. Tu coloca na tábua, aí a cebola tá aqui embaixo e aí tu aperta assim, ó. E aí ele vai, ó, picando, porque tem a lâmina ali embaixo, sabe? Muito interessante, né? E ela pagou, acho que R$23,00. Pus o azeite aqui, agora a gente vai fritar a cebola, junto com o alho. Depois de fritar bem, a gente coloca agora o molho. Uma colher de sopa de leite de amêndoa e vou misturar. Agora, pra completar, a gente vai adicionar duas colheres de chá de levedura nutricional. Vou pôr noz moscada e sal a gosto também. Se quiser que fique mais líquido, pode adicionar mais leite também. Então, no final, coloquei umas três colheres de sopa de leite de amêndoa. Então, gente, esse molho super combina pra fazer um estrogonofe de shiitake, pra quem gosta de cogumelos. Também dá pra botar alguns legumes, fazer um refogado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês estejam me acompanhando. Se quiser ver alguma receita aqui no meu canal, pode comentar aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida também, pode falar comigo no Instagram. Me sigam lá, arroba carolbonzaganutri. Então é isso aí, gente. Beijo, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho